Música 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 Mas essa cadeira faz um xifre E eu não digo nada Música Olá pessoal, olá é Zara e só olá amorzinhos mais perfeitos do meu coração Ai meu Deus, não pera que está a aparecer aqui um spoiler da minha secretária Não, 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 não Ah, assim está melhor Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E por favor, ignorem os grunhos da minha cadeira, tá? Eu é assim, não vou ter de viver com ela Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui para gravar mais um vídeo diário de reforma, assim vá Mas também estou aqui para gravar um DIY aqui para vocês Hoje estou aqui para falar-vos sobre este maravilhoso item Que é nada mais, nada menos que um quadro de cortiça É verdade, eu vou já, 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 já começar a falar sobre ele Mas antes, quero dizer que se fores novo aqui no meu canal Quero que sejas muito, muito, muito bem-vindo Não esqueças de deixar o teu like aqui no vídeo E te inscreveres aí embaixo, tá? Para a nossa família de isauritos não parar de crescer E para logo, logo, logo chegarmos aos 8 mil isauritos É verdade, nós estamos quase a chegar aos 8 mil isauritos Por isso, não te esqueças de inscrever aí Para a nossa família de isauritos fantásticos, maravilhosos Razão do meu viver, não parar de crescer, tá? Vocês sabem que eu gosto muito, muito, muito de vocês Quero mandar um beijinho muito especial para todos Bom, então pessoal, como vocês sabem Eu estou aqui a fazer uma reforma ao meu quarto Eu agora estou a gravar nesta parte aqui Porque esta parte aqui ainda não está com a reforma Sem ser ali a parte de cima que vocês já viram no vídeo Bom, e como vocês sabem, eu estou aqui a mudar o meu quarto E hoje estou aqui para mostrar-vos um DIY De uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo E que eu tenho visto e assim Acho que é uma peça que fica lindíssima nos quartos Fica assim, super tumblr E fica muito bonito Bom, vocês sabem que agora está super in Na decoração, assim, tumblr Aqueles murais que as pessoas compram, assim, feitos já Aqueles murais para pôr fotografias Para pôr polaroids Agora por acaso também tenho que ir buscar os polaroids Mas já vou Pronto, e vocês sabem que sim Não é que os murais sejam caros Por acaso eu já encontrei vários A preços muito bons A 5, 6 euros Mas assim, há opções muito mais baratas E muito mais personalizadas E hoje eu vim mostrar-vos aqui uma muito engraçada Muito diferente, assim, mas também fica muito gira No meu haul de comprinhas para o quarto Hashtag 2 Eu vou deixar aqui nos cards Eu mostrei-vos um quadro de cortiça Que a minha irmã me tinha oferecido Que era um quadro de cortiça normal Daquela cor de cortiça normal E assim, eu queria ter um mural, assim, de fotos Para pôr no meu quarto Como eu tinha visto no Pinterest E em vários tours pelo quarto Só que, como eu já tinha este quadro de cortiça aqui Eu decidi transformá-lo e torná-lo, assim, mais tumblr Mais clean Ou seja, fazer o meu próprio mural de fotos E eu vou incentivar-vos também aqui Vou mostrar Vou estar aqui a personalizá-lo A fazê-lo convosco, não é? Porque vocês sabem que eu adoro fazer as coisas convosco É muito mais especial E então, olha Eu pintei o meu quadro de branco É verdade Ele era da cor de cortiça Mas eu pintei de branco Vocês devem dizer que ele precisa, assim, de uma segunda de mão Porque se vocês virem, assim, perto Ele está, assim... Notem-se, assim, as riscas e tal E eu até estava a planear dar uma segunda de mão Só que depois fiquei, assim, a olhar para ele E percebi Ah, eu gosto dele, assim, sabem porquê? Porque eu acho que ele, assim, com estas riscas Ele parece madeira Dá, assim, um estilo de madeira Sabe aquelas riscas que a madeira tem? E eu decidi ficar com ele, assim, porque eu gosto dele, assim E acho que branco ficou muito bom Eu pensei ainda em pintá-lo de azul Para fazer, para combinar, assim, com a minha parede Ou pintar, assim, com a moldura de castanho E deixar esta parte branca Mas eu gostei muito dele, todo branco Porque acho que ficou mais clean Ficou, assim, mais simple Mais... Assim, eu gostei mais dele, assim E ele vai ficar nesta parede aqui E vai ficar no cenário do meu canal E eu estou muito entusiasmada para personalizá-lo Bom, vocês devem dizer Ah, mas Isaura, eu não tenho polaroide Não tenho máquina polaroide E, assim, eu vou encher o meu quadro de polaroides Porque o normal de nós vermos é com polaroides, não é? Eu não tenho uma máquina polaroide E, pronto, não vou conseguir fazer um mural de fotos Nada disso Eu descobri uma aplicação que eu vou já já mostrar-vos Olhem, esta aplicaçãozinha aqui Esta aplicaçãozinha aqui da polaroide Ela é totalmente grátis Eu descarreguei da Play Store totalmente grátis Vocês podem fazer as vossas próprias polaroides É muito simples Basta vocês entrarem na aplicação Escolherem a vossa foto E ela automaticamente vai fazer uma polaroide Depois é só mandar para o e-mail e imprimir Então, assim, eu consegui imprimir os meus polaroides Olhem, eu tenho aqui uma folhinha Que eu acabei agora mesmo de imprimir Só com coisas para pôr no meu quadro de cortiça Olhem, tem aqui vários polaroides Várias frases que eu estive a imprimir E olhem só Elas ficam muito lindas, olha Ficam assim umas polaroidinhas pequeninas Porque fui a que escolhi este tamanho Vocês podem escolher pôr no tamanho de polaroides normal E agora eu vou recortá-las aqui convosco E no meu quadro de cortiça Eu vou também colocar mais outras coisas Que vocês já vão ver Vou colocar um postais Que eu recebi da minha irmã Quando ela andava a viajar Vou pôr também algumas etiquetas de blusas de filmes Que eu adoro, assim Quando se recebe alguma coisa do filme Alguma blusa, alguma coisa assim Eu gosto sempre de guardar a etiqueta Olhem, cá está a minha máquina polaroide Olhem, ela é mesmo polaroide Vocês sabem que há aquelas agora que estão mais na moda Que são as instax Que são aquelas mais gordinhas Que tiram polaroidezinhas Que tiram fotografias mais pequeninas Mas esta aqui é mesmo polaroide Que é mesmo a imitar as câmeras antigas Que inventaram mesmo esta técnica de fotografia Que é a polaroide Ela é muito linda Sou mesmo muito apaixonada por esta câmera Sou muito apaixonada mesmo por polaroides Acho que é um estilo de fotografia muito diferente E muito interessante, assim E não só na câmera Mas também aquelas que eu fiz para a aplicação É muito interessante mesmo Aquela moldura quadrada Eu gosto mesmo muito de polaroides Então aqui está a minha câmera E sou mesmo muito apaixonada É isso, pessoal E sem mais demoras Vamos lá Olha, queria também mostrar-vos aqui As coisinhas que eu vou usar Para além das fotografias e dos postais No meu quadro de cortiça Eu vou utilizar também Eu comprei estes peonéses aqui dourados Já tinha peonéses normais Só que eu quis dar assim um estilo mais chique No quadro de cortiça Eu comprei estes peonéses aqui dourados Foram muito baratos Eu gosto muito de dourado, sabem? Dourado é uma das minhas cores favoritas Ah, e uma coisa muito boa Que eu também queria dizer É que o quadro de cortiça Ele é muito bom Porque nós podemos mudar Se sempre quisermos, percebem? Agora neste momento Eu tenho estas fotografias Estas frases Mas quando eu quiser Eu posso mudar à vontade A só desear o pionéses E voltar a pôr Porque como ela é de cortiça Dá para pôr as vezes que quisermos É muito bom Porque está sempre É muito dinâmico, sabem? Está sempre a mudar as coisas E assim, eu vou usar também Esta washi tape aqui Muito linda Que eu comprei há pouquíssimo tempo Olhem Eu vou usar esta washi tape aqui Eu sou muito viciada em washi tapes Ah, um dos meus vídeos é washi tapes Eu vou usar esta washi tape aqui Para colar os polaroides grandes Porque os polaroides grandes Eu não queria pôr o pionéses Não queria furá-las assim Porque elas são um material mesmo de fotografia Então eu não queria furá-las E ainda vou usar Para prender o meu quadro de cortiça à parede Esta cola aqui da UHU Da Pata Fix Acho que é assim É uma espécie de bóstico Eu não sei se é assim que se diz Aquela massinha Que pômos na parte de trás das coisas Estou lá na parede Meu Deus Já estou perdendo as coisas Olhem, como eu estava a dizer Eu tenho aqui mais algumas coisinhas Que eu pôr no quadro de cortiça Eu tenho este postal aqui Com a Nerfetiti Que foi a minha irmã A Alice que me enviou já há uns anos atrás Em 2013 Eu tinha 10 anos Isto foi, se eu não me engano Quando ela esteve em Berlim Exato, na Alemanha E olhem, foi quando ela viu a estátua de Nerfetiti Acho que foi Não tenho a certeza A Alice que corrija-me se eu estiver mal Lá aí nos comentários Olhem, este postal é muito importante para mim Eu tenho todos os seus postais guardados ali na gaveta Eu até tenho um assim bem grande Só que não cabe no quadro de cortiça Então olhem, eu vou pôr este quadro Este postal aqui muito lindo Da Nerfetiti Ai meu Deus, vocês não sabem como eu amo gravar vídeos com vocês Sabem, é tão bom chegar da escola E estar a siflar convosco É mesmo bom Continuando, Isauri Vocês sabem que eu vos amo muito E às vezes saem estas coisas Eu vou colocar também aqui Como eu estava a dizer Esta etiqueta de uma blusa minha Dos Rolling Stones Então Rock and roll forever Não sei E vou colocar ainda Isto aqui que foi o Gonçalo que me deu Gonçalo, para quem não sabe É o meu brother O meu melhor amigo forever Aliás, eu tenho um peleróide ali com ele Eu vou colocar isto aqui Que foi ele que me deu já há uns anos também Acho que há mais ou menos 2 ou 3 anos Ele me deu Que diz A amizade não é algo grande São milhares de pequenas coisas Eu até vou pôr isto também no meu quadro Porque eu espero que caiba tudo Se não couber tudo agora Depois eu agora ponho já algumas coisas E depois quando mudar o quadro Eu mudo Não é? Ok Bom, depois vou colocar isto aqui também Que é uma etiqueta de uma blusa minha Do Romeo e Julieta Para quem não sabe O Romeo e Julieta É um dos meus filmes favoritos De todo o sempre Não é o meu favorito Mas é um dos meus favoritos Já vi o filme Para umas 10 vezes E eu amo muito E eu tenho uma blusa Por acaso tenho duas Mas eu tenho aqui a etiqueta Já tenho esta etiqueta Desde abril ao março Uma coisa assim E ela teve que guardar Este tempo todo Para quando Eu já estava a planear Ter o meu quadro de cortiça Só que faltava aquele empurrãozinho Sabem? Que foi graças a vocês Que vocês me deram este empurrãozinho E são estas as coisas Que eu vou pôr E agora Então finalmente Vamos lá Começar mesmo O trabalho E agora Amém. 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 Então pessoal, aqui está o quadro de cortiça, desculpem estar agora um pouco escuro, mas é porque já está de noite aqui, estou a gravar este vídeo de noite, mas tudo bem. Aqui está o meu quadro de cortiça, olhem só como ele ficou, estou mesmo muito feliz, acho que deu um toque muito especial. Ai meu Deus, spoiler, acho que deu um toque muito especial ao quarto, espero mesmo muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar vocês aí em baixo. E muito importante, não se esqueçam de visitar o meu Instagram, está exora.oficial, porque lá no meu Instagram nós estamos muito mais ligados, deixa-me só aproximar aqui do softbox. Lá no meu Instagram nós estamos muito mais ligados, lá eu respondo sempre às vossas mensagens, aos vossos comentários, gravo muitos Insta Stories, por isso não se esqueças de ir lá ao meu Instagram, exora.oficial e seguires, manda uma mensagem, eu respondo com todo o meu amor. Então só foi isso, um grande beijo para vocês, se gostaram do vídeo deixe o vosso gostei, inscrevam-se no canal e partilhem-se com os vossos amigos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!